Caros colegas médicos, hoje, 18 de outubro, comemoramos o nosso dia. E mais do que uma data, este é um momento de reflexão e de reconhecimento e gratidão. Gratidão pela missão que escolhemos, por aquilo que carregamos em nossos corações, o compromisso permanente com a vida. Vivemos em uma sociedade que enfrenta desafios constantes, onde a nossa presença, o nosso conhecimento e, acima de tudo, a nossa humanidade fazem a diferença na vida de milhares de pessoas todos os dias. Somos médicos, mas, antes de tudo, somos humanos. Vivemos nossas próprias batalhas, sentimos as nossas vitórias e também carregamos o peso das nossas derrotas. E é justamente nesse equilíbrio entre a ciência que praticamos e a compaixão que oferecemos que reside o verdadeiro sentido da nossa profissão. Nesse dia tão especial, quero prestar minha homenagem a cada um de vocês. Que nunca nos falte a capacidade de aprender, de nos reinventar e, acima de tudo, de cuidar. Porque ser médico é, antes de tudo, um ato de amor. Um amor que transcende o tempo, o espaço e as dificuldades. Parabéns a cada um de vocês e continuemos juntos escrevendo uma história de saúde, vida e dignidade para todos.